Repertório pra tomar cachaça, é pra lembrar do ex, da ex, puxa 10 Te amo, mas não quero Nem ouvi, nem te olhar Por isso, Deus em livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso, Deus em livre, eu tenho medo de recarar você de novo Te amo, mas ir pra fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparou Por isso, não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus em livre, te ama Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem ouvi, nem te olhar Por isso, Deus em livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso, Deus em livre, eu tenho medo de recarar você de novo Te amo, mas ir pra fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparou Por isso, não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus em livre, te ama Mas eu te amo